Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Rogério e vocês estão no canal mostrando como se faz. Vocês estão sempre me pedindo para trazer ideias com cola quente. E eu hoje trouxe algumas ideias com cola quente. Trouxe num formato um pouquinho diferente que eu costumo fazer aqui no canal. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo e quiserem mais, eu preciso então de muitos likes e preciso que vocês comentem aí embaixo para saber se vocês gostaram deste vídeo. E se você é novo aqui no canal, é muito simples. É só se inscrever aí nesse botãozinho vermelho e não esqueça de ativar o famoso sininho que assim você fica sabendo de tudo que eu coloco aqui no canal. E vamos ao vídeo! E vamos ao vídeo! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.